Gravando! Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckficials e faz bastante tempo que eu não faço essa tag, a tag dos 50% porque nos outros anos eu não tava lendo tanto assim mas esse foi um ano que eu li bastante nesse primeiro semestre eu li 40 livros e eu fiquei muito feliz com esse meu resultado e apesar de não ter sido assim um ano muito bom de forma geral mas foi um ano muito bom pra mim nas leituras então nada melhor do que eu fazer a tag dos 50% só um aviso bem rapidinho se você não for inscrito aqui no canal ainda eu convido você a clicar ali embaixo e se inscrever no canal pra você receber os novos vídeos receber as notificações aí no seu celular, no seu computador e também pra você deixar o seu like porque isso vai ajudar muito com que o canal cresça pra que esse vídeo seja divulgado pra mais pessoas e se você não me segue ainda no meu Instagram e no meu Twitter é arroba luckficials ah, e lembrando que todos os livros que eu vou mencionar aqui eu vou deixar o link deles ali embaixo pra comprar na Amazon, caso vocês queiram comprar pela Amazon você comprando qualquer livro ou qualquer coisa qualquer coisa na Amazon por esse link você me ajuda muito porque são links comissionados então você ajuda a continuidade do canal essa tag possui 15 perguntas e ela já começa assim com uma pergunta muito bombástica, né que é qual o melhor livro que você leu em 2020 até agora? o melhor livro que eu li foi Estamos Bem, da Nina Lacor esse é um livro entre o Aiei e o New Adult ele tem temática LGBTQ+, também e o que eu mais gostei nele foram os mistérios entre o que tá acontecendo no presente o que tá acontecendo no passado normalmente eu não gosto muito quando os livros ficam intercalando entre as coisas que estão acontecendo mas eu gostei muito da forma como foi construído esse livro a protagonista fugiu pra faculdade, basicamente ela foi morar no alojamento da faculdade muito antes de começarem as aulas e uma amiga dela tá vindo visitar ela uma amiga que morava no bairro dela e ela tá bem desesperada com isso a gente não sabe o porquê mas conforme o livro vai intercalando com o passado a gente vai descobrindo o que elas tiveram no passado vai descobrindo a relação da protagonista com a família dela com o avô que ela deixou pra trás o que que aconteceu na casa dela pra ela fugir de lá e os mistérios eles são envoltos a família da protagonista e é muito legal ver essa relação familiar dela como que era a relação familiar dela no passado como que era a amizade dela com essa amiga que veio visitar ela a forma como a Nina Lacoura escreve é maravilhosa é uma escrita muito gostosa de ler sabe e é uma escrita que apesar dela ser simples ela é bem profunda eu gostei muito assim porque eu consegui imergir na história de uma forma muito fácil a protagonista tem a saúde mental frágil e a forma como a autora descreve isso a forma como a autora trabalha isso é muito bonita é muito sincera e ao mesmo tempo assim é muito preocupada sabe então eu acho que foi um livro que me deu todas as respostas que eu queria também ele traz mistérios que são resolvidos de uma forma que você não espera que sejam aqueles resultados né então a questão de porque que ela fugiu de casa né porque que ela foi morar no alojamento da faculdade muito antes de começar as aulas são descobertas assim que eu gostei muito e eu quero muito ler mais livros da Nina Lacoura além desse livro eu só li um conto dela que tá presente no livro aconteceu naquele verão que é um livro de contos de verão sem contar que eu já falei também várias vezes da capa desse livro que eu acho ela linda e ela é ilustrada pelo Adams Carvalho que é um ilustrador que eu acho incrível o mesmo ilustrador de menina feita de estrelas também da editora plataforma 21 bom esse livro foi uma surpresa para mim foi realmente assim o melhor do ano a pergunta número 2 é a melhor continuação que você leu até agora em 2020 eu aproveitei para colocar uma conclusão de série né já que a gente começa muitas séries aí né esse pessoal no booktube começa séries dá uma continuada mas nunca termina então aproveitei para trazer uma conclusão que é Reino de Cinzas o último livro da série Trono de Vidro eu acho que essa foi uma conclusão de série épica maravilhosa é um livro gigantesco e é um dos maiores livros que eu já li na minha vida apesar de eu ter achado que ele tem muitas páginas assim tem coisas muito lentas e um pouco desnecessárias mas ainda assim eu acho que foi um dos melhores finais assim que eu já li na vida realmente gostei de toda a conclusão dos personagens a conclusão dos acontecimentos do plot principal da história de como que essas coisas aconteceram também como que tudo se encerrou foi maravilhoso e para mim é uma fantasia assim perfeita que eu indico para todo mundo pergunta número 3 algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu mas quer muito eu escolhi o menina feita de estrelas que é o outro livro que eu falei que a capa é ilustrada pelo Adams Carvalho e esse livro foi lançado em janeiro e desde lá eu quero muito ele a capa dele me chamou muita atenção depois que eu li um pouquinho por cima a sinopse porque esse é um livro que eu não quero saber muita coisa sobre ele mas eu sei que eu vou gostar eu tenho assim gente eu tenho certeza que eu vou gostar eu preciso muito da edição física dele mas tá sempre muito muito cara então né hashtag choremos pergunta número 4 é qual o livro mais aguardado do segundo semestre? o mais aguardado por mim até agora é o Corrente de Ouro das Últimas Horas né a nova trilogia da Cassandra Clare da série das Crônicas dos Caçadores de Sombras eu tô muito empolgado tanto para ler essa trilogia quanto para ler a trilogia dos Artifícios das Trevas que eu ainda não li recentemente agora na Maratona Literária de Inverno eu li os contos da Academia dos Caçadores de Sombras e eu voltei a emergir nesse mundo maravilhoso dos Caçadores de Sombras da Cassandra e eu tô assim muito ansioso para ler essa trilogia e ler a nova trilogia ler a trilogia de Malek também eu tô ai meu Deus eu tô muito ansioso por esses livros pergunta número 5 o livro que mais te decepcionou esse ano? essa pergunta foi bem fácil de responder é o livro Laranja Mecânica que é um clássico né eu queria muito ler esse clássico e ele tava disponível na época no Prime Reading né que é aquele serviço que você tem junto com Amazon Prime junto com frete grátis, Prime Video e tal e eu não gostei nem um pouco desse livro eu dei eu acho que duas estrelas para ele se eu não me engano eu não gostei da escrita do livro da narrativa da forma como o autor colocou todas aquelas palavras diferentes que eu acho que fizeram a minha leitura não engrenar nem um pouco a leitura ficou parando sabe ficou perdendo o ritmo por causa daquelas palavras aquele vocabulário que o autor criou sem contar que eu não gostei muito da história eu achei o protagonista detestável é um livro que ele possui muitos gatilhos tem bastante cenas de violência de estupro é bem complicado ele fala sobre gangues ele é sobre uma crítica até onde deve ir a correção de uma pessoa para ela retornar à sociedade né a questão da prisão e de ela ser realocada na sociedade e é utilizado um método nesse livro que é o Ludovico que é um método de tortura e para o personagem ser tão detestável assim em nenhum momento eu me compadeci do sofrimento dele sabe eu achei que ele mereceu tudo que aconteceu com ele eu entendo que o livro teve aquela questão de trazer uma crítica de até onde vai a liberdade de uma pessoa a liberdade de escolha dela sobre alguma coisa de como ela fica regrada e segue um governo segue uma sociedade onde ela deve seguir aquele regime mais totalitarista né aquela coisa da sociedade que vive numa ditadura quem sabe se em algum momento do livro o protagonista tivesse se redimido de alguma forma tivesse se arrependido mas não desde o começo até o final ele foi sempre o mesmo personagem não teve nenhum crescimento não teve nenhum desenvolvimento não teve nenhuma mudança e ainda sabendo aquele final que tudo que não era para acontecer acontece me fez odiar muito muito esse livro pergunta número 6 o livro que mais te surpreendeu esse ano né o contrário da pergunta anterior e o livro que mais me surpreendeu foi Passarinha esse é um livro que eu não estava esperando nada dele eu só comecei a ler porque ele estava disponível na época eu acho que no Kingdom Unlimited eu tinha Kingdom Unlimited assinado eu comecei a ler porque eu sabia que ele era um livro que tratava sobre transtorno mental a protagonista estava dentro do espectro autista e eu não sabia nada o que esperar sobre esse livro e foi um livro tão delicado tão importante tão emocionante ele traz questões muito fortes mas também com uma delicadeza muito grande e ele trata essa situação da saúde mental da protagonista de uma forma tão linda tão maravilhosa faz a gente pensar muito refletir muito ver como que estão as nossas decisões e as nossas ações perante essas pessoas que tem alguma questão de saúde mental fragilizada né independente de qual seja o tipo de problema de saúde mental que a pessoa tenha e eu acho que é um livro que todo ser humano deve ler esse livro porque ele é fenomenal é muito 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 lindo ele foi surpresa para mim assim da primeira até a última página pergunta número 7 novo autor favorito que lançou seu primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu nesse semestre eu escolhi a Nina Moreno de Não Namore Rosa Santos eu sei que eu já falei bastante desse livro aqui no canal mas eu só queria dizer que eu achei a escrita dela simples, fluida, direta, bonita e eu quero ler tudo dessa mulher eu fiquei muito feliz de ler esse livro foi um livro que eu favoritei assim e a escrita dela é maravilhosa eu acho que só lendo para entender o quanto é bom o jeito que ela escreve o quanto é divertido, o quanto é gostoso e prazeroso de ler pergunta número 8 é a sua quedinha por personagem fictício mais recente? e na verdade não tem quedinha por personagem nenhum pergunta número 9 seu personagem favorito mais recente? e eu escolhi o Darkling de Sombra e Ossos foi um personagem que eu gostei muito porque ele é aquele tipo de personagem misterioso personagem poderoso você não sabe realmente o que que ele quer o que que ele pensa se o que ele tá fazendo se o que ele tá falando é verdade se não é, se ele tá mentindo se ele tá manipulando então eu acho que é um personagem que tem muito a ser desenvolvido ainda nos outros livros da trilogia que eu vou ler ainda né que são Sol e Tormenta e Ruína e Ascensão que encerram aí a trilogia Grisha e eu tô muito curioso pra saber o que que vai acontecer mais pra frente se algumas atitudes dele foram verdadeiras mesmo ou se algumas coisas ele só queria manipular eu não sei nada assim sobre esse personagem realmente e quanto mais eu li mais eu achei que conhecia ele mas não conhecia nada sabe então acho que foi o meu personagem favorito Pergunta número 10 é um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre e eu escolhi O Inexplicável Melodia da L.L. Alves é um livro assim maravilhoso é um livro LGBT também de coming out a forma como a Luene escreve é linda é poética é tocante sabe cada detalhezinho do livro me fez assim pensar refletir muito e eu chorei do começo ao fim do livro é um livro que eu acho que é muito fácil de todo mundo gostar é um livro leve mas ao mesmo tempo ele aborda questões mais pesadas questões familiares também né as questões da sexualidade então é muito muito lindo personagens tem uma evolução muito grande nesse livro e eu gostei assim dele do começo à última página foi um livro favoritado Pergunta número 11 um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre eu não podia escolher um outro que se chama graphic novel Pumpkin Heads não tinha como essa graphic novel não me deixar feliz porque foi a minha primeira leitura em inglês minha primeira leitura completa em inglês então foi maravilhoso ler isso um livro assim de aquecer o coração sabe apesar de ele ser um quadrinho né uma graphic novel ele tem evolução de personagens tem construção de personagens construção de afeto deles é tudo muito lindo e ele é bem curtinho eu recomendo pra todo mundo vocês vão ficar muito muito felizes lendo esse livro Pergunta número 13 é sua resenha favorita desse primeiro semestre escrita ou em vídeo nesse caso foi uma resenha escrita porque foi uma das primeiras resenhas que eu comecei a escrever pro meu instagram que é arrobaluckfichos então se vocês não me seguem me sigam lá nessa época que eu comecei a mudar as minhas fotos no instagram comecei a tentar fazer fotos mais trabalhadas mais bonitas pra vocês apesar de eu gostar muito das fotos de como eu escrevi a resenha a resenha não me representa mais porque depois eu fui ler mais sobre o livro leonoran park e eu descobri que ele é um livro bem racista a autora ela é bem racista com os orientais nesse livro com uma família de orientais tem várias matérias sobre essa questão né então vou deixar tudo linkado ali embaixo caso vocês tenham interesse em realmente saber se ele é um livro racista ou não ver a opinião de vocês mas eu achei que é muito então a resenha não me representa mais apesar de que eu gostei da forma como eu escrevi a resenha e gostei muito das fotos que eu fiz então me sigam lá e leiam a resenha que tá maravilhosa pergunta 14 o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano foi essa edição maravilhosa de coraline da intrínseca eu fiz um vídeo de unboxing mostrando detalhes dessa edição também vou deixar em cima nos cards caso vocês queiram ver melhor como que é essa edição por dentro a pergunta número 15 e última é gente eu tive um probleminha ali com a câmera na última pergunta que era quais livros você precisa ler ou quer muito ler até o final do ano tem a trilogia grisha a duologia de six of crawls menina feita de estrelas que eu já mencionei nesse vídeo a trilogia feita de fumaça e osso a trilogia os artifícios das trevas que eu também já mencionei nesse vídeo e por fim continuar lendo a trilogia o conjurador lendo o segundo que é a inquisição e o terceiro que é o mago de batalha foi muito legal voltar a gravar essa tag dos 50% eu espero muito que vocês tenham gostado também e não se esqueçam de se inscrever no canal ativar o sininho e claro clicar em gostei porque isso vai ajudar com que o youtube divulgue esse vídeo para mais pessoas eu espero muito que eu veja vocês no próximo vídeo tchau tchau